Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre o tempo, essa criação humana que é muito importante para a nossa ideia de finitude. Nós temos noção de finitude de que nós acabamos também quando olhamos para o nosso passado e para o passado da humanidade. Para facilitar na questão do tempo, o especialista utiliza aí demarcações importantes para o desenvolvimento. É a questão do dia, é a questão da semana, é a questão do ano. E ele coloca aí outros termos, por exemplo, o milênio, que é um conjunto de mil anos, o século, que é um conjunto de cem anos, e a década, que é um conjunto de dez anos. Mas para a aula de hoje nós vamos observar o século. Por questão de hábito, algumas coisas são marcadas com o algarismo romano. É o caso de nome de papa, é o caso de nome de reis, é o caso dos números do relógio, é o caso até de capítulos de livros e também dos séculos. Por isso, os séculos, por uma questão habitual, é marcado por algarismos romanos. É por isso que em história você tem que saber os algarismos romanos de 1 a 21. É importante que você saiba os algarismos romanos. Como sabemos, nós estamos no século XXI. Marcando aí nos algarismos romanos, nós vamos marcar que o século que estamos é o século XXI, século XXI, e que terá outros séculos anterior ao nascimento de Cristo. Não é só 21 séculos que existe a humanidade. A humanidade existe há mais de 4 milhões de anos. Mas pelo calendário gregoriano, o nascimento de Cristo marca aí a nova era. Então tem 21 séculos que Jesus Cristo nasceu. O século, como foi dito, é um conjunto de 100 anos. Então quer dizer que do ano I até o ano 100 foi o século I. Do ano 101 até o 200 foi o século II. Do 201 ao 300 foi o século III e assim sucessivamente. Então para você saber qual é o século do ano, você vai precisar fazer uma tabela aí sequencial para descobrir. Ou você pode utilizar três regrinhas básicas que eu vou ensinar para você para facilitar o seu entendimento. A primeira básica para o entendimento aí dos séculos é a regra dos algarismos. Se o ano tiver um ou dois algarismos, você não precisa nem pensar. Sempre será o século I. Então o ano de 99, o ano de 33, o ano 3, todos esses anos serão do século I, naturalmente. Agora se o ano tiver três ou mais algarismos, você vai ter que utilizar a regra número 2. A regra número 2, ela se divide na verdade em duas outras regras. Se o ano acabar em 00 e a outra se o ano não acabar em 00. Se o ano acabar em 00, você vai cortar o 00 e vai falar o que restou. Por exemplo, o ano do suposto descobrimento do Brasil, 1500. 1500 acaba em 00, você corta o 00. O século de 1500 é o século XV. Outro exemplo, o ano 100, você corta o 00, será o século I. Outro exemplo, o ano 2000, você vai cortar só os dois últimos algarismos, será o século XX. Professor, e se o ano não acabar em 00? Essa será aí a nossa terceira regrinha. Você vai cortar os dois últimos algarismos e vai somar mais um ao que restou. Por exemplo, o ano lindo, maravilhoso, 1984. Você vai cortar o 84, vai somar mais um ao que restou, que é o 19, será o século XX. Outro exemplo, 1302. 1302, corta-se os dois últimos algarismos, soma mais um ao que restou, será o século XIV. Lembrando que sempre em algarismos romanos. Não é que esteja errado se você fizer com os algarismos árabes, mas habitualmente utilizamos os algarismos romanos. Agora que você sabe aí as regrinhas, vamos aí descobrir qual é o século que seu pai nasceu, seu avô nasceu, qual é o século que houve a independência do Brasil. Procure aí praticar aí para não esquecer jamais. Valeu!